Ele, que tudo vê, ficará cego. É rico e acabará mendigo. Seus passos vão levá-lo a longe as terras para o exílio e um cajado irá aos seus passos tateando o chão. Ele é, ao mesmo tempo, irmão e pai dos seus filhos. A terra seca não dá flor, ao gado vê-se que os ossos acham mortas as crianças, queimam a ferro é a peste. Que devo eu fazer? Que a Paulo nos diga como salvar esta cidade de Tebas, esta terra que é minha? Temos de expulsar quem matou, ou vingar o crime com a morte, pois o sangue contaminou a cidade com esporcoa. Fronge da morte de que homem, diz? Lyon, que foi o rei desta cidade. Tudo farei para descobrir quem foi que matou o rei Lyon. O homem que foi morto foste tu que o mataste. Como se explica então que esse sábio, esse, Tiresias, nada tivesse dito nessa altura do que hoje diz? Não sei. E quando não sei, calmo. Mas se és por mim, dirás. Sei o quê? Se esse homem não estivesse contigo coloiado, nunca diria que o rei Lyon fui eu que o matei. Se eu lhe disse, tu o saberás. Rejeitar um amigo é desprezar a própria vida. O tempo fará com que tudo isso claramente vejas. Tu não sabes ver quem tens à tua frente. Mas vós, homens de telas, bem sabeis quem sou. Sabemos todos que o rei Lyon morreu assassinado por salteadores na encrocelhada dos Três Caminhos. O filho que nós tivemos muitos anos antes foi o rei Lyon que lhe amarrou os pés e ordenou que mãos estranhas o abandonassem no monte distante. O condutor e depois o velho viajante empurraram-me para fora da chegada. Empurraram-me brutalmente. Furioso, repostei. Passava o carro ao meu lado e o velho viajante chicoteou-me na cara. Ergui o cajado desta mão e bati-lhe. Ele caiu, caiu morto, caiu à primeira contada! Vemos então um incesto em tua casa. É o que me é por fora. Mas nada tens a comer. Como? Pólipo não era da tua família. Pólipo não era meu pai? O meu também não. E chamava-me filho, porquê? Porque há muitos anos dentro dele com estas minhas mãos. Apólipo, afasta estas sombras legras. Se o velho viajante era o Rei Leiro, quem será mais desgraçado do que eu? Seu velho viajante seja igual da minha alma. E aí? Que côt Was Beハ? Obrigado.